Aos anjos profetas que nos aproximem, pedimos a força a Deus Pai. Aos anjos profetas que nos aproximem, neste grande encontro do oeste, triboeste em Cristo, faremos o melhor. Aos anjos profetas que nos aproximem, pedimos a força a Deus Pai. Aos anjos profetas que nos aproximem, pedimos a força a Deus Pai. Aos anjos profetas que nos aproximem, pedimos a força a Deus Pai. Neste grande encontro do oeste, triboeste em Cristo, faremos o melhor. Pedimos a força a Deus Pai.